Eu sou o Amaro Poeta, da cidade do Paulista, Pernambuco, e o poema tem o nome de O Dia da Poesia, que se comemora dia 21 neste domingo, que diz assim, Hoje o mundo sonha com a poesia, porque é o seu dia tão universal, que é poesia, tem sonho real, do seu surreal, que traz harmonia. Poesia santa, mística e divina, que sai dentro da alma para o coração, que brota do peito da inspiração. Mistério da alma, que a dona é a mina, é puro momento de êxtase e de luz, que advém do alto e a mente conduz para expressar o seu sentimento. Que surge do nada e chega do tudo, que marca o registro, todo o conteúdo e serve a alma como alimento.